Vinícius, que partidaça da Emoré hoje na Copa Guri, jogo muito duro. Jogaram bem do começo ao fim, uma vitória magrinha por um gol de diferença só, né? Fala pra gente um pouquinho, como é que foi o jogo? Ah, o jogo foi legal, foi um pouco muito, mas a gente acabou ganhando, né? E é isso. Qual que você acha que foram as principais qualidades da equipe hoje? O toque de bola, a finalização, o que você destaca da equipe hoje? Ah, foi o roubo de bola, foi ir com raiva, dar pressão, e também foi um toque de bola, essas coisas. Próximo jogo, dá pra melhorar alguma coisa, ou o jeito que tá jogando tá bom, dá pra conquistar mais vitórias aí? Ah, dá pra gente ganhar, né? Sim, tá, o jogo dá pra gente ganhar. Legal, pra finalizar, quer dedicar pra alguém essa vitória de hoje aí? Sim, quero, quero dedicar pra minha família e para o Aymoré. Tá certo, parabéns pra vocês aí, boa sorte, tá bom? Viver! Viver! Viver!